Tudo é belo no amor O amor é um jogo louco Duas pessoas que queiram ficar Apaixonadas como uma só, elas dizem Que o amor, ele muda com o tempo O futuro, ninguém pode prever A estrada que você deixa pra trás Em seguida, ela se perde na história Mas tudo é belo no amor Eu tive que ir embora Um escritor só pega sua caneta Para reescrever tais palavras Que tudo no amor é belo Eu apenas encarei a chance De ver o bom ou o mal Eu empenhei o meu coração para dizer Que você se apaixonaria por mim Mas tudo no amor é tão frio E você saberá quando eu estiver perdido Quando tudo estiver jogado fora E por dentro eu me fingir de livre Mas tudo é belo no amor Eu nunca deveria ter saído do seu lado Um escritor apenas pega sua caneta Para escrever tais palavras Que tudo no amor é belo Um escritor apenas pega sua caneta Para reescrever tais palavras Que tudo no amor Tudo no amor é belo Pra quem é lheira Que você se 파bra É claro Mas tudo no amor é e eu Não importa where Mesmo Vamos lá Amor Nosberry 젓